Bom, hoje é sexta-feira e são 20 de março, nós vamos fazer a nossa produção agora de manhã para que nós possamos estar iniciando mais um dia na presença de Deus e no nosso trabalho. Portanto, já faltam já os minutos que se precisa. Hoje tem uma palestra de DTS, na qual fala da segurança do trabalho. Então, nós vamos iniciar esse dia de hoje dessa forma para que possamos começar o nosso dia de trabalho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Faltam cinco minutos para as sete e hoje nós teremos DTS também. Com certeza a Áurea hoje tem algo para falar e nós estaremos aí atentos não só para o DTS, mas também para os anúncios da Áurea. Eu gostaria de deixar uma pequena mensagem para vocês, que não é diferente daquilo que vocês já conhecem. Se aproxima a Semana Santa e certamente vocês vão ver nas televisões, no rádio, vocês vão ver nos jornais, todas as festas lembrando da ressurreição de Cristo ou algo semelhante. Por mais que você diga que isso não é comigo e que não é do meu interesse, mas vai estar nos quatro cantos do Brasil esta data. Eu queria lembrar vocês que esta data traz à memória aquilo que você está acostumado vendo filmes. Aquela noite em que Jesus sai da Santa Ceia e Ele agora vai de encontro com a morte. Mas existe um passo até Ele encontrar a morte. São aqueles momentos que Ele segue por um caminho e Ele se separa para orar. E quando Ele anda naquele caminho, talvez vocês ainda não tenham percebido que Ele anda cabisbaixo. Naquele momento em que Ele anda cabisbaixo, Ele era um homem como você. Um homem cheio de sentimentos e com certeza com medo, muito medo da morte que ia enfrentar. Ele como homem sentiu como você o momento final. Mas Ele como Deus, Ele já via o seu futuro sendo escarnecido, chicoteado, a coroa de espinho que vinha sobre a sua face e o seu corpo dilacerado pelos chicotes. Eu digo para você que naquele momento em que Ele dobra os seus joelhos para orar e Ele disse Pai, se fosse possível, passa de mim este cálice. E Ele respira. Vocês lembram muito bem que está escrito que naquele momento Ele suou o suor de sangue. Esse fenômeno aconteceu de tamanho medo que Ele sentiu como homem. Mas Ele lembrou também que em toda a história da humanidade sempre foi dito que o dia Ele viria não só para o passado, mas também a salvar, salvar aqueles que estariam no presente buscando a face de Deus. E foi por isso que Ele se levantou novamente e foi de encontro ao Calvário. Porque Ele sabia que no futuro a sua história estava escrita através do nome dEle. E que o final da sua família, a história, a continuidade da sua família também estava escrita no poder do nome dEle. E foi por isso que Ele subiu a cruz do Calvário. Foi por isso que Ele chegou até o ponto final. Foi por isso que Ele se entregou e se esvaeceu-se. Você pode talvez não similar as minhas palavras nesta história. Mas lembra dos filmes que você já viu. Lembra daquilo que você já traz na sua memória. Aquele Cristo que vai subindo pelas estradas ensanguentado, sofrido. Aquele Cristo que foi julgado diante dos céus. Os céus o recusaram para que você hoje dissesse sim para Ele. Se eles o recusaram, glória a Deus, porque foi através da recusação deles que nós hoje temos a oportunidade de dizer obrigado Jesus por ir à cruz do Calvário, por amor à minha vida, por amor à vida da minha família. E nesta Semana Santa nós vamos lembrar este dia e que nós nos deixamos passar desapercebidos. E possamos, neste final de semana, ir a uma igreja, aquela que você escolher, aquela que você se sinta bem, para simplesmente confessar. Deus, eu não tenho feito muita coisa para o Senhor, mas neste final de semana eu vim aqui para te agradecer. Por tudo que o Senhor me fez, mesmo que eu tenha esquecido de ti. Então vamos ficar de pé para que possamos agradecer a Deus por mais um final de semana e que estaremos com os nossos familiares. Por mais um dia de trabalho, por tudo que tem nos concedido. Bem? Cadê os vasos deste lugar? Estão todos já trabalhando? Amado Deus, nós te agradecemos, Soberano Pai, porque sabemos que a tua palavra é uma semente que quando cai em terra fértil, cresce e produz belos frutos. Que esta palavra desta manhã seja a convicção de cada um e o reconhecimento do Senhor para o coração de todos. Perdoa pelas nossas falhas, nossos pecados. Perdoa porque, muitas das vezes, a fadiga do dia a dia nos faz esquecer do Senhor. Mas mesmo assim, ó Pai, nesta manhã colocamos as nossas vidas nas tuas mãos. O Senhor que nos prepara mais um final de semana. Nós somos agradecidos por ti. Porque mesmo que tenhamos esquecido do Senhor, o Senhor não tem se esquecido de nós. E mesmo que estamos distantes, o Senhor tem lembrado das nossas famílias. É por isso que colocamos nas tuas mãos, porque tu és soberano, é céu, seu amor. Está nas tuas mãos. O teu poder, ó Pai, limita os mares. Sabe para onde vão as águas dos rios e sabe o final do universo. É por isso que colocamos o nosso interior diante de ti e te agradecemos. Fazendo a oração que o dia o Senhor nos ensinou. Deus te amou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas ofensas. Assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas nos livra do mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória que dura para sempre. Amém? Amém. Temos o DTS e tal, amantes. Bom dia.